Susto, medo, correria, pavor, enfim, seis bandidos fortemente armados e encapuzados invadiram hoje pela manhã uma agência bancária no centro de Timbó Grande, no Planalto Norte. Você vê aí imagens que foram captadas agora pela manhã durante a ocorrência, possivelmente nessa agência do Banco do Brasil. Clientes e funcionários foram feitos reféns e colocados em uma espécie de escudo humano na frente do estabelecimento. Depois de recolher o dinheiro, o grupo fugiu levando as vítimas que em seguida foram libertadas em uma estrada de acesso à cidade de Canoinhas. A polícia continua a procura pelos bandidos e outras informações. Você vai acompanhar logo mais no SBT News.